Vai lá, bicho Bora, Alda Tá fácil essa corrida aqui Tá fácil pra caramba A vomuta A vomuta, moleque Bora, moleque Bora Agora a gente vai, vamos lá Faz de brincadeira agora aí Faz de brincadeira Faz de brincadeira A polícia tá chegando A vomuta Filma eu correndo, Alda Só no pique No pique? Tem gente aqui não ganhar, filhão Vamos que vamos Olha o helicóptero Wesley, te quero lá, hein 50 minutos Sim Ai committee Tchau 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 Tchau